Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo com muitas indicações de livros que vão ajudar, de certa forma, na formação de vocês. Para quem trabalha na sala de aula, para quem é professor, para quem é psicopedagogo, então quer essa formação mais específica, esses livros vão ajudar muito vocês. E quando a gente lê, é como se a gente estivesse fazendo um curso daquele tópico de conhecimento. Então você amplia, você torna a sua experiência, o seu conhecimento em determinado tópico mais técnico, você amplia esse conhecimento. Então é muito importante a gente incluir essas leituras. Eu sei que às vezes na correria é difícil a gente incluir, principalmente uma leitura mais técnica, que exige mais atenção da gente, mas vale muito a pena porque amplia a nossa formação, principalmente quando a gente faz uma pesquisa e sabe a propriedade de quem escreveu, os autores, e sabe que vai ser realmente bacana para a nossa formação. Então os livros de hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar. Alguns deles, inclusive, eu já indiquei aqui no canal, então tem resenha. Tem, inclusive, aqui no canal uma playlist de indicações de livros. De vez em quando eu adiciono uma resenha, um livro, uma indicação de um livro novo por lá. Inclusive esse vídeo eu vou deixar nessa playlist também, então dêem uma olhadinha lá porque tem alguns outros livros que eu já indiquei aqui no canal que eu não vou falar hoje. Que mais? E todos os livros que eu vou falar aqui para vocês, eu vou deixar o link de promoções que eu achei no site da Amazon desses livros. Eu vou deixar o link de cada um desses livros aqui na descrição para vocês, tá bom? Bom, o primeiro livro que eu vou falar para vocês é um livro que eu já falei aqui antes no canal. É um livro fantástico para quem quer entender um pouquinho mais sobre o autismo. Inclusive é um dos melhores livros que eu já li sobre o autismo. Esse aqui, o Cérebro Autista, Pensando Através do Espectro. E uma das autoras desse livro, ela tem autismo. Então ela fala com propriedade sobre as experiências que ela já teve, sobre a relação também do cérebro com o comportamento. Então ele traz muitos estudos científicos aqui nesse livro. Fala também sobre os transtornos sensoriais. Enfim, é um livro bem completo para quem quer entender mais sobre o autismo. E é um conhecimento super necessário hoje em dia. Então indico tanto para psicopedagogas que trabalham em consultório, como também para pedagogas. Inclusive, no curso online de pedagogia inclusiva, que eu já falei, acho que faz tempo que eu não falo até aqui no canal. É um curso de curta duração, que fala sobre a importância da inclusão e sobre o autismo e a síndrome de Down. É um curso bem curtinho, mas que te dá conhecimentos que são necessários hoje em dia sobre a pedagogia inclusiva. Então se você ainda não viu, se você ainda não fez, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. O segundo livro que eu vim indicar para vocês é o livro Neurociência e Educação. Então é um livro muito interessante para quem quer entender mais sobre o cérebro, sobre o sistema nervoso. Ele faz essa relação também entre cognição e aprendizagem, sobre os tipos de memória. Então é um livro muito interessante para quem trabalha em sala de aula. A gente consegue relacionar muitos conhecimentos que são mais técnicos desse livro com a prática. E agora que eu estou fazendo a pós também de Neurociência, eu tenho me interessado cada vez mais pelo estudo, pelo cérebro, né? Porque é um conhecimento muito necessário para a gente. E eu tenho compartilhado muito sobre essa pós, sobre esses estudos. Eu tenho feito study vlogs também aqui no canal. E quem quiser acompanhar mais, é só dar uma olhadinha na playlist de Educação e Pedagogia. Mas eu vou compartilhando cada vez mais aqui com vocês. O próximo livro que eu vou indicar para vocês é um livro que eu já até indiquei em study vlogs aqui do canal. Que é o Desenvolvimento Humano. Ele é um livro para você ter para a vida toda como referência em artigos. É um livro que a gente fala que é de consulta, né? Porque quando você tiver uma dúvida em específico, em uma fase de desenvolvimento, ou em relação a determinado distúrbio, ou abordagem, você vem nesse livro e você estuda sobre esse tópico que você está buscando. Então, é um livro que é usado muito como referência em faculdade de psicologia. Na pós de psicopedagogia também, eles falam bastante. Então, é um excelente livro, uma excelente referência para você ter. E vale muito o investimento. É um livro mais caro, mas que vale muito ter, porque você vai usar bastante. É um livro para a vida mesmo. Outro livro, seguindo essa mesma linha do livro Desenvolvimento Humano, é o livro de Genética Humana, para quem quer ter esse conhecimento mais técnico e quer ter outro livro como referência para utilizar em artigos e para fazer essa pesquisa mais técnica mesmo. Então, esse livro, ele fala sobre a genética humana, relaciona muito com o comportamento, então fala sobre a esquizofrenia, sobre o alcoolismo, sobre os genes. Então, é um livro mais técnico, mas que eu recomendo bastante também. E por último, eu quero fechar esse vídeo fazendo a indicação de dois livros que eu acho fantásticos para quem se interessa pela psicopedagogia, para quem trabalha com isso. Como essas indicações de hoje foram também destinadas a psicopedagogos, por serem mais técnicas, esses dois livros, eles valem muito a pena. Um deles, eu tenho até a resenha aqui no canal, o outro eu ainda vou fazer. É o livro de avaliação psicopedagógica, eu vou deixar uma foto aqui para vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo também. É um livro fantástico, que fala sobre o desenvolvimento da criança, e esse livro, ele é dividido em faixas etárias. Então, o primeiro é a avaliação psicopedagógica da criança de 0 a 6 anos, aí o segundo, se eu não me engano, é de 7 a 11. E são duas indicações que valem muito a pena para quem é psicopedagoga, para entender as diferentes áreas de avaliação do desenvolvimento da criança. E é legal porque é dividido em faixa etária, então fala sobre o desenho, sobre a importância da brincadeira, sobre as habilidades que são desenvolvidas nessas faixas etárias. Então, é um livro que vale muito a pena mesmo. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, de todas as indicações que eu fiz hoje. Eu espero muito que tenha ajudado vocês e que ajude realmente na formação de vocês. E vou tentar sempre fazer novas indicações por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você tem novas sugestões também de vídeos aqui para o canal. Não se esqueça de se inscrever, de deixar um like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante o canal. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E eu disse, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí Fiquem com Deus. Obrigado.